Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos aqui com o Baralho Cigano para fazer aquela questão de acompanhamento no canal, bastante gente precisa dessa informação, gosta de receber parâmetros aqui então a gente vai falar como ele ou ela está em relação a mim, sempre refletindo o nosso momento é uma pergunta que ajuda a entender melhor os sentimentos da outra pessoa, o pensamento, como é que está isso dá para você saber o que esperar do outro, como se posicionar do outro, como você pode agir há mais abertura ou não nesse momento para as coisas poderem acontecer então é um vídeo que fornece esse tipo de informações para a gente já embaralhei previamente as cartas, cortando um monte aqui então junto com vocês eu embaralho antes, tenho feito assim ultimamente só para ganhar tempo, antecipando aqui uma etapa não tem problema nenhum, e colocando as cartas aqui então, junto com as pedrinhas para você poder fazer a sua escolha na esquerda a gente tem ali uma ágata rosa, na direita um quartzo verde então escolhe o seu monte e a gente já vai poder passar a sua mensagem a seguir enquanto isso, se inscreve no canal, se você está passando por aqui agora, acabou de conhecer ou se você já assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, isso é muito importante que você faça parte aí da galera, deixe o seu like no vídeo, ativa as notificações convido os amigos para participarem conosco e no meu segundo canal do Youtube, o canal só sobre espiritualidade o tema de hoje por lá é, a mediunidade pode falhar então, se você experimenta a mediunidade, fica na insegurança, fica em dúvida em relação a isso confere o que eu falei sobre isso lá, tem o link aqui na descrição do vídeo para assim que você receber aqui a sua mensagem das cartas, já poder clicar e conferir esse assunto lá no canal Podcast Espiritualidade beleza? Vamos nessa então, vamos às nossas cartas partindo pelo monte da esquerda como ele ou ela está em relação a mim então, foca aí na pessoa que é importante para você agora, em termos afetivos e vamos para a sua leitura o que abre aqui para você é a serpente, o jardim e as estrelas detalhe, cuidado nessa carta da serpente a gente sempre tem que olhar para como a carta responde a pergunta por que eu falo isso? porque muita gente olha para a serpente e fala é traição, então tal pessoa está me traindo e pronto, já coloca essa ideia na cabeça e começa a se preocupar é como a outra pessoa está e não o que o outro está fazendo então a gente não está falando de alguém te traindo a serpente reflete a forma como a outra pessoa está em relação a você então pode ser alguém que tem esse medo de ser traído e não que está traindo uma pessoa desconfiada por algum motivo seja por ter razão para isso por alguma atitude que você teve às vezes aquilo que a gente faz de querer despertar os ciúmes no outro ou você lidando com uma pessoa que naturalmente tem uma dose de insegurança então isso está sendo refletido aí na serpente não fala necessariamente de uma pessoa te traindo má-intencionada com você fala de alguém preocupado nesse sentido desconfiado e a gente tem ainda o que? aqui a carta do jardim e as estrelas a carta do jardim mostra então a serpente traz uma informação agora a gente vai dar sequência nas informações olhando para as outras cartas a carta do jardim mostra o que? a ideia de compartilhar, de estar junto de poder aproveitar a vida de combinar algo para fazer então mostra essa pessoa desejando fazer isso desejando se aproximar e às vezes essa distância que é o que a gente está precisando manter agora não está dando para levar uma rotina normal faz com que essas inseguranças apareçam de repente é por isso que a serpente está aí o fato de não poder estar junto agora faz pensar besteira e quem não é assim? então não é para você se alarmar porque apareceu essa serpente aí é natural que às vezes a pessoa se sinta insegura desconfie poxa, você foi falar com alguém viu alguma coisa na sua rede social esse tipo de coisa mas além disso a gente percebe então o desejo desse alguém de que as coisas pudessem estar caminhando para você se encontrarem para desfrutar da vida mais ou menos o que a gente está sentindo agora mesmo então faz sentido essa carta aparecer a gente está aí nesse distanciamento nessa coisa de quarentena e tal e fica esse desejo fica essa ânsia pela vida a gente percebe o quanto era bom de poder retocar o nosso dia tal como era antes da pandemia e agora a gente com as mãos atadas aqui sem poder fazer tantas coisas e a carta das estrelas está falando de planos que te envolvem então o quanto essa pessoa pode sonhar de repente por viver situações com você estando ao seu lado é uma carta que traz a ideia de realizações de sonhos para serem realizados juntos então alguém que te envolve nos planos que te inclui naquilo que deseja viver tendo alguém ao lado então a gente percebe uma leitura positiva para você que se preocupou ali recebendo a primeira carta da serpente explicamos o significado dela nessa leitura como essa carta respondeu a questão para você e essas duas outras informações aqui do jardim das estrelas configura uma leitura interessante que você recebeu positiva porque está mostrando que é a pessoa que faz parte dos seus pensamentos para você ver como ele ou ela está em relação a você desejando viver desejando aproveitar a vida juntos te incluindo nos planos sonhando com situações para vocês poderem realizar então é esse o posicionamento então a gente percebe um sentimento uma ligação afetiva envolvida aí o desejo de poder aproveitar a vida com você sendo possível agora ou não já é outro assunto porque enfim estamos realmente enclausurados nessa pandemia mas isso não nos impede de sonhar isso não nos impede de querer independente do quanto seja possível do quanto as coisas estejam ao nosso alcance agora tá então é assim que fica a sua resposta com as cartas da esquerda as da direita agora vamos descer para a vez aqui sendo essa a sua escolha fica de olho aí então o que você vai receber cartas da torre da raposa e do sol a torre mostra uma pessoa ali mais introspectiva é uma carta que mostra esse lado mais interno né a própria intimidade de repente alguém mais no próprio canto pode explicar para você o motivo de a pessoa com quem você queira se corresponder de repente não está se abrindo com você não está desejando compartilhar agora falar como se sente normal tá inclusive com esse cenário geral de pandemia que a gente já estava explicando lá nas cartas da esquerda é normal que as vezes a gente está num dia que não rola né que a gente desanima que poxa a gente está de saco cheio de tudo isso e tal e a gente não quer muito papo tá a gente quer ficar ali quietinho e querendo que o tempo passe né que as coisas se resolvam logo acho que todo mundo já experimentou pelo menos uma vez durante essa pandemia essa sensação isso faz com que a gente acabe se fechando um pouco mais mesmo né que a gente fique num estado mais de reflexão sobre a vida de fazer um balanço das coisas e aí isso trava a nossa vontade de querer compartilhar de conversar de se abrir com alguém tá a gente acaba se fechando mais então essa torre pode mostrar como essa pessoa está em relação a você e não significa um problema com você tá significa como apesar de a pergunta ser como está em relação a você essa carta pode mostrar como alguém está se sentindo em relação a vida o que está acontecendo agora a gente não pode desassociar isso da leitura tá porque é claro que isso vai se refletir na maneira como essa pessoa se coloca com você se eu estou bem comigo se eu estou feliz com a vida então tem mais facilidade de me abrir com você né se as coisas estão dando errado se eu estou numa angústia com isso de pandemia é natural que eu me feche um pouco mais que eu não esteja bem comigo em primeiro lugar e aí é claro que eu não vou estar muito bem para falar com você para me abrir com você então é por aí que a torre mostra né falando de como ele ou ela está em relação a você carta da raposa fala sobre uma ideia de alguém cauteloso né então alguém ali na torre mais fechado e tal e também cauteloso por que entendendo o que é possível fazer agora e o que não é tem gente que assim independente do que seja possível fazer o querer é possível né não interessa se não dá para eu fazer alguma coisa agora mas eu quero então não tem problema expressar as minhas vontades falar disso tem gente que já não entende dessa maneira tá se não dá para fazer prefere não falar prefere deixar para depois prefere esperar a oportunidade certa para as coisas então pode ser mais ou menos esse o posicionamento né esse comportamento mais cauteloso aí da raposa né observando entendendo a situação percebendo a hora certa de agir o que entende ser o melhor momento às vezes para expressar o sentimento para poder se abrir com você então pode explicar alguém mais reservado mais fechado aí por essas razões tá o que não significa volto a dizer já tendo passado pela leitura dessas duas cartas um problema com você algo que você tenha feito porque pode dar essa sensação a você né poxa não quer falar comigo não tá se correspondendo não tá se abrindo o que que eu fiz o que que tá errado a gente já pensa isso de cara o que que eu fiz né o que que deu errado tava bem parece agora parece que não tá o que que aconteceu às vezes nada às vezes é simplesmente como a energia da pessoa tá perante a vida e isso vai se refletir na ideia de um relacionamento na ideia de um relacionamento na ideia da intenção de um relacionamento é natural e eu digo que não tem um problema com você porque apareceu a carta do sol aqui ó fechando a sua leitura que fala o que da força do sentimento que esse alguém nutre por você né a felicidade que esse alguém pensa que pode encontrar o seu lado sente que pode encontrar o seu lado né um relacionamento bem sucedido algo que funciona a dois mas desde que exista a oportunidade pra isso acontecer né pode ser alguém que não queira ficar falando disso queira viver isso e aí não sendo possível por conta de pandemia de distanciamento de quarentena então esse alguém acaba ali se trancando nas emoções esperando a hora certa pra poder manifestar isso pra você tá então são cartas que não mostram um problema pelo contrário a carta do sol mostrou aqui a presença de uma ligação afetiva né da força de um sentimento aí de ideias com você de algo que possa funcionar a felicidade que vocês podem encontrar juntos mas quando for possível encontrar mais ou menos assim tá então é pra você não se desesperar não ficar pensando besteira se de repente você tá lidando com alguém que não se abre né que parece não tá muito afim é respeitar isso tá nessa situação toda que a gente tá atravessando cada um encara de uma forma e as cartas aqui nos ajudam então a alcançar mais desse entendimento beleza ficamos por aqui então estão interpretadas as cartas pra esse vídeo agradeço pela presença de vocês um abraço e até o nosso próximo encontro